O que é, Raul? Não tem mais o que fazer? Eu só vim trazer uma notícia do seu interesse. Então diga logo o que quer. De embuche? Não fala assim com o papai, Galito. É o que eu te coloco no forno, hein, moleque? Não vai botar meu filho no forno, Vitória. O que coisa? O que é, Raul? Diga logo de uma vez. Surgiu uma nova testemunha. E eu fui informado que o juiz vai ouvir essa nova testemunha ainda hoje. Uma nova testemunha? Quem é? Alguém que vai decidir a questão. A meu favor, é claro. Você não fica triste, José Aristides. Você fez o que pôde para salvar a senhora Paella. Mas os médicos da cidade não acreditam na sabedoria dos povos antigos. E o senhor, seu Bernardo, o senhor acredita? Acredito. Minha avó curava doença com chá de erva. Sabia de remédio que nem se usa mais. Os médicos da cidade pensam que sabem tudo. Mas os povos antigos sabiam de muita coisa. Aquela mulher apareceu bem na hora que eu ia chamar a alma dele de volta. A arma dele? Parece que a alma dele está fora do corpo. Eu ia trazer a alma de volta. A alma que anima o corpo. Que faz falar. Sentir. Aí ela apareceu. E eu não pude fazer o que eu sabia. E agora, José Aristides. Você acha que a arma dele vai demorar para voltar? A alma fica perdida. No mundo que a gente não conhece. Eu espero. Espero sim. Que ela encontre o caminho de volta. Já deram alta para o Rafael? Sim, doutor. A dona Débora mandou me avisar que ele volta para casa ainda hoje. É uma insensatez. Judite está mesmo disposta a ajudar? Sabe que sim, doutor. Diga para a Cristina que eu a demiti quando falou que trabalharia para ela. Que fiquei furioso. Entre naquela casa e fique ao lado do Rafael. Sim. Ah, oi, doutor. Para não bater a maca na parede. Ah, sim. Muito cuidado. Cuidado com o meu marido. A senhora precisa de alguma coisa? Passa um caldo de carne, Zumira. Darei para ele de colheradas. Ah, doutor. Eu, eu ficarei dia e noite ao lado do meu marido. Eu agradeço por tudo que fez, doutor. Ficaremos em contato permanente, mas não nos abandone. O Rafael precisa muito do senhor. Chame quando quiser. Chame quando quiser. Virei sempre que necessário. Até mais vida. Passar bem. Eurico, acompanhe o doutor. Pois não. Por que está aí parado olhando? Por que não foi fazer o caldo de carne para o Rafael que a Cristina mandou? Eu vou fazer. E se a senhora quiser, eu ajudo com o seu Rafael. Não precisamos de ajuda, aliás. Só entre naquele quarto quando for chamada. Você está proibida de entrar naquele quarto sem nossa autorização. Eu e a Cristina cuidaremos do Rafael. Agora, Rafael? Somos só você e eu.